Eu sou uma gata Não quero água Tomo banho de lambida Tiro o gosto desse corpo E ainda tenho sete vidas Então se toque Porque o amor não é só distração A vida arranha E se eu faço rock eu faço manhã Meu bem me dê sua atenção Não faço nada E ainda morro de preguiça Cuidado Porque o amor não é só distração A vida arranha E se eu faço rock eu faço manhã Meu bem me dê sua atenção Então se toque Porque o amor não é só distração A vida arranha Eu faço rock eu faço manhã Meu bem me dê sua atenção Hum Legenda por Sônia Ruberti